Isso é literalmente um mais, a gente não sabe a bandeira. Eu olho, eu olho. O único problema que eu tenho é eu olho as bandeiras e eu sei exatamente que bandeira que é. E eu penso na de Bielogúcia, como não tem um mais. Tá, mas você tá vendo o quê, se você olha lá no Minecraft aqui, você tá vendo o quê? Eu não presto atenção que tem um mais, eu já sei com essa bandeira. Esse que é o problema, não tô falando que vocês estão erradas. É um Minecraft com cara a cara, entendeu? Eu não tô falando que você tá errada! A gente tem que olhar o que tá no Minecraft e falar o que tá no Minecraft. Essa bandeira, eu tô olhando, tem um mais, bem aqui. Eu não tô nem aí se eu não tenho no mais, eu não sei nem em que continente que tem essa bandeira, não sei em que país que é essa bandeira. Nunca sei nem escrever o nome dessa bandeira. Nunca nem vi, mas eu sei que no Minecraft tem um mais. Claramente, quando ela pergunta quando tem um mais, é tipo... Não precisa ser no meio, amor, só tem um mais na bandeira. Até porque nessa aqui do sol, também tem um mais amarelo aqui, ó, na da China. Quando o homem foi fazer essa cabeça, que é um rabê, também é um continente. Ele fez um negócio bonitinho. Tem um mais, bem ali. Tem um mais, bem ali. Tem um mais, bem ali, não é, não é, não é. Não é, gente, não é, não é. Olha a cara, eu tô vendo, não é. Bárbara, olha a live. Não, Bárbara, você tá roubando isso. Eu tô vendo, eu estou vendo, não é um mais, gente. É um mais, isso aqui é um mais. Não é, gente. Ô, minha filha, que eu acho que é um mais. Gente, isso é um mais. Tem que ser dividido no meio duas vezes, não é dividido no meio duas vezes. Ninguém falou que era um mais no meio. Tem um símbolo mais, não com a bandeira. A gente perguntou assim, tem um mais na bandeira? Gente, aqui... Não! Bárbara, eu não sei as bandeiras do mundo, eu não tenho decoradas as bandeiras. Se eu perguntei, tem um mais na bandeira e você tá vendo um mais? A Inglaterra tem um mais. Eu não vi um mais, não. Eu tinha falado, tem um mais, né? Tem um mais aqui! Eu tô vendo aqui um mais! Eu tô vendo o mais aqui na minha cara! Não, se você vê um símbolo de mais... Tem um símbolo de mais, sim! Gente, isso pra mim não é um mais. Não, se você vê um símbolo de mais.